Estou do lado de um ouvinte e de uma ouvinte mirim, a Liara, é isso? E você? Israel. Israel é ouvinte da Bandirinhos FM já tem um tempinho. Desde quando começou aqui em Curitiba. Aliás, fiquei bem chateado quando começou porque ele entrou no lugar de uma rádio rock. Que droga! Mas aí a gente começou a escutar, começou a se envolver e agora... No Rio de Janeiro teve essa bronca também. Teve essa bronca também. Teve. Essa frequência aqui era dona de uma rádio. Em São Paulo era de uma rádio de música pop. Enfim, a gente teve que segurar uma bronca aí do pessoal que curte música. Mas muito legal, muito legal. Depois passou a curtir? Não, porque... Acostumou, falou que saída, não é mesmo? É um conceito todo diferente de notícias e tudo mais e a gente ficou fã, né? E o noticiário é meio pauleira, né? É, é meio pauleira. Às vezes bem pauleira. Não pode reclamar que não tem bateria, né? Toca a bateria. Todo dia. A Liara também veio junto com ele. E, Liara, você não tinha que estar na escola, não? Eu vou pra escola à tarde. Ah, sim. Muito bem. E você acompanha a Band News FM de manhã? Sim. Todo dia, o que você gosta de ouvir? Ah. Todo mundo fala. Todo tipo de música, na verdade. Música. Notícia, sim, não muito. Notícia, não. Ah, às vezes quando tem assunto de qualidade. Olha, Carla. É seletiva, né? É importante. Ela ficou encantada que ela tá quase do tamanho da Carla. Você acredita, Sheila, que foi a primeira coisa que eu ouvi o Israel falando, olha ali, olha o tamanho dela. Falei, tá do meu tamanho. Mas também não é uma super conquista, não. Não, não. A Liara tá com quantos anos? 11. 11. É isso, 11 do tamanho da Carla. É. É. Boa. Gente, obrigada por terem vindo, viu? Obrigado, obrigado. É um prazer ter vocês aqui, recebendo aqui. E quando puder, eu quero visitar lá em São Paulo também. Aliás, você participa bastante, né? Assim, pelo WhatsApp. Participo. Já entrei do aeroporto lá, que eu tava lá. Aliás, isso é muito legal, né? Tem sempre um correspondente de notícia em todos os lugares. Então, eu fui um desses na época que deu pau no radar lá em Congonhas. e Guarulhos, né? A gente entrou ao vivo e foi legal pra caramba. Muito obrigada, viu? Obrigada e obrigada por terem vindo. Obrigada, Liara. De nada. Sheila, se você andar um pouquinho pra sua direita, você vai encontrar outro ouvinte de todos os dias, que é o Ari Marques. Cadê o Ari Marques? Ele é o Ari Marques? Eu sou o Ari Marques. Tudo bem contigo? Tudo bem. A gente vai ao mesmo tempo tirando foto. Você acredita que eu vim aqui só pra participar de vocês? Ele é de São Paulo, Sheila. Maravilha, cara. Não acredito. Não é verdade, né? Ninguém faria isso. Nem minha mãe faria isso. Eu tô fazendo 43 anos de casado e a primeira parada da Lua de Mel foi em Curitiba. E aí coincidiu de vocês estarem aqui me homenageando, né? Eu também não. Pô, Ari, muito obrigada. Ouvinte da Bandirinhos FM, já tem um tempo. Sempre trocamos pelo Instagram, conversas também, muito. Sem dúvida. Pô, muito obrigada mesmo. Parabéns pelos eventos. E parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Parabéns pelos 43 anos, é isso? 43 de casado. Com a mesma esposa. Caramba. Quem que é a guerreira? Não deu pra tirar da cama, né? Tá bom, deu. Aí já é obrigada, viu? Bom dia. Com o Gustavo, eu já falei, ele fez uma reclamação aqui que a gente dá muita notícia ruim, é isso, Hugo? É, quando você tá indo trabalhar pela manhã, eu sempre escutei a rádio e parabéns pra todos, pra equipe que tá lá na técnica, pra todo mundo. E foi o que me motivou vir aqui. Eu falei assim, puxa, todo dia a gente tem notícia ruim. Se liga a televisão, notícia ruim. Vê o Facebook, notícia ruim. Na rádio, é menos, é menos, é menos pior. Porque vocês são agradáveis, é gostoso de escutar. Só que eu falei, Megali, Sheila, busquem. Como é que a gente poderia buscar nesses 20 minutos, pelo menos uma vez no dia, vai ser notícia prazerosa, vai ser notícia agradável. Você sabe que quando, quando, toda emissora já fez isso algum dia, né? Ah, o espaço das boas notícias. Sabe o que é isso aí? É pra buscar anunciante. Porque anunciante adora, adora colocar dinheiro nesse tipo de quadro. Agora, tem uma história famosa. Você viu que ele falou que a gente, pelo menos, é mais agradável, né? Damos notícias terríveis com nossos lindos lábios. Agora, tem uma notícia, tem uma história boa de um portal. Eu não vou dizer qual é, porque eu não lembro qual deles, mas é um portal que ainda existe. Que lá, lá atrás fez isso aí. Não, vamos criar uma sessão de notícias boas e tal. E inaugurou, inaugurou numa terça-feira, não lembro qual era a notícia, mas aquela terça-feira era dia 11 de setembro de 2001. Imagino, imagino. Durou um dia, essa sessão. Mas eu concordo que o ouvinte, o telespectador, ele quer escutar, não entendo o motivo, ele só quer escutar notícia ruim. Não é, é que notícia é notícia. Mas, eu concordo e discordo, eu concordo e discordo, mas a pessoa que está no ônibus, a pessoa que está indo trabalhar, seria mais agradável, ao menos alguns minutos, buscar, assim, agora, aquela parte que a gente vai falar de alguma coisa assim, puxa, olha só, tem um condomínio que eu moro, tem 15 torres, a gente está arrecadando, sei lá, 500 reais por mês, só classificando as garrafas e dando para uma família, entendeu? É boa, boa, boas histórias, né? É uma coisa, sim, que eu reputo, mas parabéns a todos. Vamos atrás. Parabéns a todos. Obrigado mesmo. Mas sabe o que eu acho que faz sentido essa coisa de a gente contar boas histórias, né? Não necessariamente é uma notícia factual do dia, mas é a coisa de contar boas histórias. A Lorena estava me dizendo aqui que na programação local, nos dois noticiários locais de Curitiba, tem um espaço ali que é Good News, né? Que é o espaço para as duas notícias. Com muitos anunciantes. Certamente, né, Nilson? Mas eu acho que é legal, é contar boas histórias, bons exemplos, histórias inspiradoras. Acho que para isso tem sempre espaço, acho que é um pouco nesse sentido também, que dá uma aliviada. Mas notícia é dureza, né, cara? Notícia é notícia. Às vezes é pauleira mesmo, né? É homem mordendo cachorro, né? Não tem jeito. E assim, eu acho que esse modelo que o Boechat implementou, que é colocar o ouvinte junto, cumpre talvez um pouco esse papel, porque são histórias de vida das pessoas, né? A gente acompanhou o nascimento de bebês, de ouvintes da Band News, né? Da esposa que não queria atrapalhar o marido, ouvindo o comentário do Boechat e mandava mensagem para lá. Vocês lembram, né? Da Carla Sacramento, nasceu a ouvinte Lúcia. Então, eu acho que talvez esse nosso contato, ele cumpra um pouco esse papel, né? E que bom. É. Muito bom. E o Tiago Rossi me lembra, então eu posso falar, era o Iggy. Foi o Iggy, né? Que protagonizou essa história folclórica, né? Dia 11 de setembro de 2001, dia da boa notícia.